Você tem inveja disso aqui, filho? Você tem inveja disso aqui? Eu não quero que ele faça isso, eu não quero que ele saia fora Você tem inveja disso aqui, moleque, moleque Escuta aqui, ó Você tem inveja disso aqui, rapaz? Você tem inveja das suas famílias aqui? Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor Posso ter a mesma coisa que o senhor Posso ter a mesma coisa que o senhor Você nunca vai ter O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Então, você trabalhou? Você trabalhou? O meu também tá Como que você achou, meu irmão? Mateus, tá na Bíblia também O seu nome é Mateus, avó? É Você não vai mentir aí O senhor dá tanto valor Nem chegou a ver o aplicativo Pra ver o nome da pessoa que tá vindo na sua casa Tanto que o senhor se preocupa com a sua casa Situação lamentável Mas a gente tem que olhar a partir de uma outra perspectiva também Como disse Martin Luther King O que me preocupa Não é um grito dos maus Não é o grito desse Esse Mateuszinho aí Meio perturbado Meio perturbado Infeliz Mal-humorado Imagino que mal-amado O que deve nos preocupar É o silêncio dos bons Por quê? Porque o silêncio dos bons Gera uma rede de impunidade Por quê? Porque é alimentada por uma rede de cúmplices E eu quero então usar esse vídeo aqui só pra fazer uma coisa Parabenizar Parabenizar o Mateus Motoboy Mateus Que não se calou Não se calou diante do grito do mal Não podemos deixar passar situações tão escabrosas como estas no silêncio Tem que ser mostrado sim Tem que ser rechaçado sim Tem que ser combatido sim Parabéns Mateus Porque o grito do mal foi silenciado pela sua voz A voz de indignação A voz de resistência E a voz que não aceita mais racismo e preconceito nesse país E a voz que não aceita mais racismo